A avaliação nossa é boa, acho que a gente vem de vitórias, né, e tivemos um empate hoje dentro de casa. Acho que foi um jogo proveitoso. Agora não temos que erguer a cabeça, vai começar o campeonato, agora está valendo os pontos, começa a valer mesmo dentro de campo. Então a gente tem que ter consciente para que a gente possa, nesse primeiro jogo fora de casa, conseguir um bom resultado também, vai ser importante para a gente na estreia. Você se sentiu melhor nessa forma que o Veiga entrou jogando com o Thyssen sem o Elton Luiz ali ao seu lado, você armando as principais jogadas do clube, você acha que o Elton te ajuda mais ou você ficou sobrecarregado, na sua opinião, nesse novo esquema? Não, acho que a gente treinou essa semana, acho que esses dois esquemas essa semana, e acho que as duas formações me saíam bem, né, agora é uma opção do professor, escolher quem vai jogar ao meu lado, acho que com certeza quem entra vai procurar o seu melhor, para a gente conseguir fazer uma boa estreia fora de casa. Agora, eu não sei se você deve ler jornal, deve acompanhar os judiciários aqui, e a torcida, não só a torcida, mas como a imprensa, também está colocando muita confiança em você. Você vê que você é o termômetro desse time, você vai ser aí a grande peça, a engrenagem para esse time do Botafogo fazer jogar, até porque eu sei que é treino, mas você fez três gols aí em quatro jogos treinos, né? Acho que é um termômetro, a gente tem que ter, às vezes pode ser um dos jogadores mais experientes do grupo, acho que, não só a torcida, acho que algumas, muitas pessoas, depois de confiança em mim, e mais jogadores que estão aqui no grupo, sim. A gente sabe que a responsabilidade é grande, a gente tem um campeonato difícil pela frente, mas eu estou ciente também, acho que eu posso dar o meu mais, mais ainda que eu venho dando nesse treinamento, e quem sabe nos jogos os gols possam continuar saindo também. Guaru, em quatro jogos, três gols, sempre foi um jogador assim de fazer muitos gols, queria que você falasse sobre esse seu momento no Botafogo, e o primeiro jogo do Botafogo será no estádio Mané Garrincha, um estádio maior, queria que você falasse também sobre isso, e pode ajudar mais o seu futebol também para ser um jogador de mais habilidade. Eu acho que em alguns clubes que eu passei, acho que a maioria, eu sempre procurei fazer os gols, às vezes rolando, uma bola rolando de falta, assim, inclusive na Penapolência, praticamente, eu fiquei acho que quase três anos, se for ver a história que eu tenho lá, devo ter uns dois anos, quase três anos, 25, 26 gols praticamente que eu tenho na Penapolência, vou pegar o histórico mais ou menos, e eu espero que esse requisito aí possa continuar aqui no Botafogo, e quem sabe melhor ainda, e o pensamento nosso na estreia, a gente já está pensando, sim, a gente sabe que a gente fez treinamentos aí, mas sempre pensando na estreia do campeonato, o jogo difícil que vai ser fora de casa, a pressão que a gente sabe que vai ter também, vai existir, mas acho que o professor vai procurar armar a nossa equipe da melhor maneira possível, que a gente possa conseguir um bom resultado fora de casa. Para o Lufo, no comecinho do segundo tempo ali, o couro comeu na casa do Noca, o pessoal começou ali a esquentar a cabeça, meio que deixa para lá, o Gilmarco também entrou no meio da confusão, conseguiu se segurar, esse é o clima que vai ser na Série D, truncado, pegado, jogo faltoso, você já jogou essa competição, acho que duas vezes, né? Você acha que vai ser desse jeito? Eu joguei uma vez, na verdade, pela Penapolência, a pegada é essa, a gente sabe que Série D, dificilmente tem jogos filmados pelas câmeras de TV, então acho que a pegada ali dentro é essa, não tem essa, então a gente já está entrando no clima, e para a gente conseguir o nosso objetivo na Série D também.